O primeiro dia do mês das férias de 2018 caiu bem em um domingo. É literalmente para dar boas-vindas ao sossego. E para isso, nada melhor do que desfrutar do que Goiânia tem de mais bonito. Os parques. Entrar em contato com a natureza, mesmo morando em uma metrópole, não tem preço. É uma oportunidade que a gente tem de sair um pouco desse monte de prédio, desse lugar tão inóspito assim como é uma metrópole. É muito bom. O que é bom é que fica verdinho, os cachorros todos brincando. O ar cada vez mais urbano de Goiânia divide espaço com cerca de 30 parques e bosques bem preservados. Aqui tem cerca de 1 milhão e meio de metros quadrados só de verde. Por causa dos parques, Goiânia já chegou a ser considerada a melhor capital do Brasil em relação à qualidade de vida. E é uma ótima opção de lazer. Quase não gasta nada e ainda cuida da saúde física e mental. Para a criançada não tem nada melhor. Poucos sabem, mas essa simples brincadeira aí de jogar a bolinha um para o outro é um verdadeiro treinamento de concentração e coordenação motora para a criança. É muito melhor do que qualquer televisão. A gente inventa o pique, a bola, então é assim. Sai daquele mundo virtual um pouco. É verdade, sai da televisão. Eu gosto quando a vovó e o papai jogam a bola alto para mim, aí eu consigo pegar com uma mão porque eu preciso treinar isso, eu acho muito bom. Eu gosto de passar para o meu pai, passar para a minha avó a bola. Na casa do Brás, as colônias de férias salvam. Mas no final de semana, são os parques que ajudam a zerar as energias da Ester. Eles participam de todas as colônias no período de férias. É, possíveis e impossíveis. Aí tem que levar para a colônia, eu vim passear no parque, brincar e fazer uma viagem. O que você mais gosta de fazer aqui? De que você brinca? De varinha. E como é essa brincadeira? Me conta. Mágica. Os filhos de quatro patas também aproveitam. Afinal, eles precisam gastar energia. Todo domingo a gente está aqui trazendo para divertir. Moro em apartamento, então precisa desse tempo aí para abrir. Mas é legal, é legal sim. Este grupo pratica atividade física ao ar livre. Mesmo sendo cedinho, a preguiça não toma conta não. É difícil chegar, né? Mas depois é extremamente prazeroso durante o dia. Os benefícios que a atividade física proporcionam para nós, né? Para a nossa vida, para a disposição, eu acho que melhora muito. A qualidade de vida. Você gostou do parque? Gostou. Muito? Muito.